Música Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos Você que já é meu seguidor no canal, deixa o like, compartilha E ajuda a divulgar o canal Você que caiu aqui de paraquedas, que não me conhece, eu sou o Mago Iel Eu venho fazendo um trabalho aqui no Youtube de divulgar a magia, a goécia de Salomão Divulgar sobre outros sistemas mágicos e a espiritualidade Hoje, exclusivamente estou aqui eu, na minha academia Na minha cozinha aqui da minha academia, né? Então resolvi aqui fazer, de modo improvisado e rápido Decidi contar uma história para vocês, por quê? Porque agora eu vou criar uma playlist contando histórias do judaísmo Histórias de rituais que eu fiz com daimons Histórias de experiências que eu tive com entidades fora dos rituais da goécia Todas as histórias que envolvem o meio da espiritualidade que eu conheço E que eu participei delas, estando nessas histórias, ok? Então eu criarei uma playlist já no meu canal a partir desse vídeo que será o primeiro Histórias de goécia, a história da espiritualidade Eu vou criar um tema, enfim, isso não importa O tema desse vídeo de hoje é contar uma história muito interessante Que os raves, os rabinos judaicos conhecem muito bem essa história Essa história está no Talmud E essa história que eu vou contar para vocês hoje é a história De quando o rei Salomão aprisionou Asmodeus E usou, escravizou Asmodeus para construir o primeiro templo O templo de Salomão, certo? Então se você quer conhecer mais sobre essa história Se você ficou com curiosidade Fica nesse vídeo até o final Aí tu vai saber o que aconteceu Como ele capturou o Ashmodai Que Ashmodai é o nome hebraico de Asmodeus, ok? Então vamos lá Para não ser mais delongas Vamos começar a história aí E você que caiu aqui no canal de paraquedas Que não me segue Bota seguir o canal aí, ô gafanhoto Já bota seguir Já compartilha com seus amigos Grupos de goécia Ou grupos de espiritualidade, de magia E deixa o like também, tá? Para contribuir, para ajudar o canal Vamos lá, sem mais delongas Como é que foi essa história? Essa história está escrita no Talmud Quando o rei Salomão foi construir o primeiro templo Aquele que foi ordenado por Jeová Para ser construído Já no reinado de Davi, seu pai Davi não foi autorizado a construir o templo de Salomão O templo de Deus Porque ele derramou muito sangue É o que foi dito, né? Foi explicado por Deus a Davi Que ele não poderia construir esse templo Porque as mãos dele estavam muito sujadas de sangue Apesar de ser guerras justas, ok? Então ele deixou o legado para o filho dele O rei Salomão Jeová queria que o filho, o próximo rei de Israel Construísse o templo Ok Chegou a hora agora do Salomão construir o templo O que aconteceu? Chegou a hora do Salomão O solo onde é construído o templo É sagrado As pedras são sagradas Então essas pedras Do templo Do templo De Israel Que seriam feitos sacrifícios Que seriam feitos Adoração a Deus Todas as festas judaicas As pedras comemoradas As pedras não poderiam ser cortadas Por picareta, martelo Nenhuma ferramenta em si Elas teriam que ser cortadas De um jeito que não fosse com ferramentas Então Salomão questionou os sábios Como iremos fazer isso? Aí os sábios disseram para Salomão Moisés já usou E teve esse mesmo problema anteriormente E ele resolveu essa situação Usando um Uma espécie de inseto Que se chama chamir O chamir O que ele faz? Ele Você solta ele numa pedra Você alinha ele Ele sai cortando a pedra em linha reta Agora pasmem Ele come a pedra? Sim Então ele diz que come a pedra Mas os raves explicaram Que se for num local escuro Onde ele estiver cortando Ele come a pedra Soltando tipo um raio laser Será que é verdade Magriel? Não sei Eu estou contando uma história Que está no Talmud Então esses insetos Cortavam a pedra Com uma precisão Como se fossem cortadas Com raio laser Ok? E até dizem Os raves falaram Que quando me contaram essa história Me fizeram saber Que os insetos Cortavam com esse tipo de tecnologia Naquela época Que é um inseto Que não se encontra na natureza Ele está num lugar secreto Armazenado e colocado por Deus Num lugar que eles vivem E que só Os Elohim sabem Onde encontraram Essa criatura Entendeu? Então por isso Que Salomão Precisou desse inseto E não sabia Como Saberam onde estava esse inseto Essa criatura Então o que Salomão fez? Salomão fez o que ele sempre fez Ele não sabia Ele perguntava a Elohim Ele perguntava a Adonai Ele foi Antes de dormir no quarto dele Perguntou a Adonai O que ele deveria fazer Para encontrar Essa criatura Porque ele precisava Construir o templo Então ele foi dormir Num sonho dele O arcanjo Miguel o veio Num sonho dele E disse para o rei Salomão Você vai Conseguir encontrar Essa criatura Só com uma condição Quem sabe Onde está essa criatura É o rei dos demônios Chamado Ashmedai Também conhecido como Asmodeus O nome dele em hebraico É Ashmedai E o que aconteceu E o arcanjo Miguel No sonho disse ao rei Salomão E eu vou te dar Um anel Vou deixar um anel Para você Que com esse anel Você vai subjugar Todos os seres Em cima do céu Ou na terra Ok? E com esse anel Você vai subjugar Esse é o tão citado Anel de Salomão De onde veio O mito da Goécia A Goécia foi Feita Foi criada Pelo rei Salomão Existe esse mito A gente sabe que não foi Mas tudo bem Pega essa visão Essa é a verdadeira história Que rei Salomão Subjugou os da Goécia Não os de Samuel Lideu E Alistair Crowler Mas ele subjugou Nessa situação Que está no Talmud Então quando ele acordou Pela manhã Ele já viu Que o anel Estava ao seu lado Na cama Ele Nossa Que ótimo Não foi um sonho O arcanjo Miguel Esteve aqui E me ensinou como Subjugar E saber Como conseguir Essa criatura E deu a localização Também para ele Onde Achmedai Se escondia Então o que ele fez Ele pegou esse anel E bolou um plano Para ir até esse local E Aprisionar Achmedai Como o rei Salomão Era muito sábio Ele sabia Que o rei do inferno Respeita Os nomes sagrados Os símbolos sagrados Porque os anjos celestes E os daimons Eles respeitam Sabe Eles são Subjugados Por esses nomes sagrados Por esses Símbolos sagrados Por esses pentáculos sagrados Ok Então o que o rei Salomão fez Ele sabia Que Achmedai Se escondia Numa caverna X E aí ele enviou O líder Do seu exército Para ir lá Sozinho Bolou um plano Ele e esse Chefe do seu exército Para lá estar Capturando O Achmedai Esse General dele Ficou Foi escondido E ficou observando O Achmedai lá Por um dia Dois dias Três dias Ele sempre notava Ele sempre notou Que Achmedai Ficava lá Numa caverna escura Dormindo E acordava Para beber água Sempre no mesmo horário E ele dormia Sempre no mesmo horário Então o que ele fez Ele bolou um plano Com o rei Salomão De Encher de Aquela água Que ele estava Encher de vinho Que vai Dar o efeito De embebedamento E Colocar um sonífero Ali Isso Não sou eu Que inventei Essa é a história Que está no Talmud Tem gente aí Que já está querendo Fechar o vídeo Achando que é besteira Mas essa história É verídica Está no Talmud Os rabinos Contam essa história E o que aconteceu Quando o Achmedai Estava dormindo O chefe general Da guarda Do exército De Salomão Foi lá e colocou Encheu de vinho E colocou esse sonífero Achmedai acordou Ele ficou olhando Esperando Achmedai acordou Foi lá e bebeu Esse vinho Bebeu esse vinho Bebeu a água Do 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 E ele bebeu Não deu 10 Do 20 minutos Ele capotou Aí ele entrou Em estado De Sonuência Estava dormindo Ficou desacordado E o que aconteceu O chefe da guarda Salomão Inteligentíssimo O plano que ele bolou Com o Salomão Porque ele foi lá E acorrentou Achmedai E entre as correntes Ele colocou Os nomes Sagrados De Deus Os 72 Nomes Sagrados De Deus Certo E o nome Secreto Que poucas Pessoas sabem Então Ele ficou ali Daí ele ficou do lado Esperando o Achmedai Acordar E ficou Com a corrente Ele acorrentou O corpo dele E acorrentou ele Com uma outra corrente Naquelas correntes Para ele poder puxar O Achmedai E levar até o Templo de Salomão Até o O Castelo de Salomão Lá onde ele ficava Porque o templo Não estava Desconstruído ainda Então o que aconteceu O Achmedai No momento acordou E ele viu que estava Acorrentado Ele ficou muito bravo Ficou muito Irado E quando ele foi Voltar a sua ira Para o general Da guarda de Salomão O general disse assim Essa corrente Tem os 72 nomes Sagrados de Deus E o nome secreto Dele também Você não pode fazer nada Se você romper Essas correntes Você vai estar Fazendo um Sacrilégio Você não pode Quebrar essas correntes Aí Achmedai Sabendo disso Viu que os nomes sagrados Estavam ali Ele foi compelido E por isso Ele obedeceu E não pôde revidar Não pôde fazer nada E o Diz o Talmud Que Achmedai Foi levado até A presença de Salomão E Salomão agora Com um anel Salomão Que o arcanjo Miguel Deu para ele Com um hexagrama Subjugou Achmedai E fez Achmedai Revelar para ele Onde estava esse Shamir E Achmedai Revelou para ele Foi obrigado Eu vou contar a história toda Senão vai ficar o vídeo Muito longo Mas Achmedai Revelou para ele Onde estava Eles pegaram esse Inseto Essa criatura Não uma só Várias E Conta o Talmud Que quem construiu O primeiro templo O mestre O engenheiro de obras O encarregado Era Achmedai Pasme Claro que tinha Seres humanos também Botando a mão Mas Achmedai Construiu Com a ajuda De outros daimons Que Salomão Obrigou Achmodai A ensinar A conjurá-los Por isso que Salomão Aí não está relatado Que daimons Que ele Conjurou Junto com Asmodeus Para poder Estar Fazendo a construção Do templo Certo Sabemos ali no Lemegeton Que Achmedai Ele É um daimon Especializado Em ciências Matemáticas E engenharia Então tem tudo a ver Construir o templo De Salomão E Diz o Talmud Que Em toda construção Do primeiro templo De Salomão Não se ouviu Uma batida De martelo Ou de ferramenta Como É exigida Por Deus Na Torá E assim Foi construído O templo De Salomão Com a ajuda De Achmedai E seus daimons Que foram Obrigados Subjugados E escravizados Pelo rei Salomão Para Estar construindo O primeiro templo De Salomão Se você não acredita Nessa história Você pode dar Uma pesquisada No Youtube Que deve ter algo Sobre isso Vocês podem pesquisar No Google Também Que vai aparecer Alguma coisa No Wikipedia Mas essa história Está contada No Talmud Ok Esse vídeo Já ficou longo Demais Essa história Não acaba por aqui Amanhã Vem a parte 2 Desse vídeo Esse vídeo Foi a parte 1 Onde Salomão Subjugou Asmodeus Para construir O templo Agora Amanhã Eu vou contar Uma história Para vocês Que após Construindo O templo De Salomão Achmodai Foi prometido Para ele Que quando Terminasse A construção O templo Ele seria Devolvido Para a caverna Dele Só que Salomão Ficou enganando Ele por mais tempo Porque Salomão Queria aprender Coisas Sobrenaturais Coisas do outro Mundo Com ele E ficava Subjugando Até uma hora Que Achmodai Conseguiu Ludibriar Salomão O homem mais sábio Do mundo Conseguiu Ficar com Que ele tirasse Seu anel E fez uma Uma ludibriação Ali E Salomão Caiu na onda dele E aí amanhã É a parte 2 Eu vou te contar Essa história Onde Achmodai Governou Israel Por um longo Tempo Ok Você que gostou Desse vídeo Você que não conhecia Essa história Deixa o like Você que não segue O canal Segue E você que pode Compartilhar Com seus grupos Com seus amigos Achar essa história Interessante Compartilha também E ajuda o canal Que está começando agora Beleza? Mas não perca Amanhã Eu já estarei postando A parte 2 Desse vídeo Contando a história De que Ashmedai Asmodeus Governou Israel Meus amigos Essa coisa é muito séria E não foi eu que inventei Está no Talmud Os rabinos todos Contam essa história E é verídica Beleza? Fiquem na paz Boa noite Para todo mundo E Barun Hashem E Shalom Adonai Boa noite 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 A CIDADE NO BRASIL